Outro casal preso no Vale do Aço. A polícia recebeu informações valiosas sobre o endereço do tráfico de drogas no bairro Betânia, em Patinga. Um apartamento foi o local indicado pela denúncia. Os militares foram recebidos pela mãe do suspeito de 20 anos. Dentro do quarto, um forte cheiro de drogas e, em cima do guarda-roupas, uma bolsa com os entorpecentes. A namorada do rapaz, com a mesma idade, também foi conduzida. Os materiais apreendidos, mais de 1.400 papelotes de pasta base de cocaína, pinos da mesma droga, balanças comprimidos de êxtase, caderno com anotações da venda dos entorpecentes e munições de diversos calibres. Os dois foram conduzidos para a delegacia de polícia civil.